Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, a ela e mais uns pintinhozinhos dela Estão bem espertinhos, já estão andando pra lá e pra cá Eu fiz ali um canjequeirinho pra eles Vou levar ela lá pra ela mostrar pra eles, onde que é Pra eles comerem mais à vontade e se desenvolverem melhor Ó, menininha Aí é bem aqui, ó, o bode tá colocando água ali pra eles Ó, o canjequeirinho Ó, neguinho Vou pegar ela aqui Aí, ó, coloquei o canjequinho ali pra eles Vou pausar aqui, vou colocá-la lá dentro Pra ela mostrar pra eles Aí, coloquei ela aqui dentro Pra criança Vou tocar os outros pra cá Vão, crianças, vão, crianças, vão, crianças Aí, e aqui dentro só os pintinhos entram Ó, eu perdi então, ó Vem, menino Tem um pouquinho de canjequinho, um pouquinho de ração ali Vem, garotinho Aí, aqui os outros pintinhos maiores também Vai chegar aqui pra comer Agora, como eu mostrei ela ali Ela sempre vai vir aqui E eles sempre vão entrar aqui dentro Pra poder comer as canjequinhas Né, neguinho Da outra galinha Morreu três pintinhos Aí, agora ela ficou só com cinco Ficou só com cinco pintinhos Eles caíram, né Caíram ali na poça d'água E acabou afogando E tinha um Tinha um mais fraquinho Aí, ele não aguentou Aí, o outro molhou demais E também não Não resistiu Ela tá ali na frente Eu vou trazer ela pra cá Vou pausar o vídeo aqui Vou trazer ela pra cá também Já volto pra mostrar pra vocês Aí, as outras galinhas Não conseguem comer a comida deles Porque tá lá no cantinho E eu fechei um pouco A lateral de lá Então, elas não conseguem Comer a comidinha deles Quem vai comer aqui São só eles Ela, eu tô deixando ela ali Por enquanto Só pra ela Mostrar pra eles Que eles tem que comer lá dentro Agora, da próxima vez Ela já vem sozinha Aí, galera Acabei de trazer ela Peguei os pintinhos Dela pra trazer ela pra cá Um Dois Três Quatro E cinco Estão tudo aí Comendo agora A de cá Eu já posso tirar Ela sempre vai vir pra cá Agora Sempre que ela Ela vai vir pra cá Pra esse Cantinho aqui Ver Os pintinhos dela Comer Aí Essa aqui agora Também já pode sair Ela já viu onde Vai tratar Dos pintinhos dela Então, sempre Ela vai Estar vindo aqui E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Já se inscreve no canal Clique no sininho Pra ativar as notificações Deixe seu comentário Deixe mais sugestões De vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo